Às vezes a gente colocar a boca do trombone aqui na internet vale a pena. Há uns meses atrás eu fiz um vídeo aqui dessa escola aqui no município de Governador de Eslobão, no rural, estava abandonada a obra. Eu fiz o vídeo, coloquei na internet, está aí ó, parece que o prefeito da cidade viu e está mandando terminar a reforma da escola, que por sinal está ficando muito bonita. Mas é isso aí, vale a pena mesmo. A denúncia. Olha aí o garotinho que vai estudar aqui. Como é teu nome? Teu nome é como? Arthur. Tá aí o Arthur, futuro aluno da escola aqui ó. É isso aí galera. Denúncia sempre vale a pena quando é para o bem.